Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a nossa websérie de hoje sobre metaversos. Esse é um tema, como a maioria das pessoas sabem, que tem sido falado muito nos últimos tempos, mas nós, a AAA, já viemos há bastante tempo publicando matérias e trazendo conceitos sobre esse novo mundo que está surgindo para todos nós. Então nós resolvemos, na nossa websérie de hoje, trazer para vocês questões práticas para que todo mundo fique na mesma página em relação ao que de fato é metaverso e como que isso vai impactar nas nossas vidas profissionais e também nas nossas vidas pessoais. Então vamos iniciar aqui a nossa apresentação, que é sobre, então, o tão falado metaverso. Bom, pessoal, vamos lá, então. Primeiro, eu queria começar aqui com uma frase do grande Thomas Frey, que fala o seguinte O jeito que você imagina o futuro muda as suas ações do tempo presente. Quer dizer, não é só apenas o presente que constrói o futuro em que a gente vai viver, e sim o futuro também constrói o presente. Bom, o que metaverso tem a ver com isso? Metaverso, de fato, tem um monte de denominações e que a gente vai abordar várias delas aqui, mas eu queria começar com uma muito simples, no qual diz que metaverso é uma representação digital do nosso mundo físico sem nenhuma perda de continuidade de tempo e espaço. Aí vocês vão me dizer, eita, Juan, eu não entendi nada. Tá bem? Vamos lá. Às vezes, a gente tem muita dificuldade de entender que o mundo avança numa velocidade super exponencial. Para a gente ter uma ideia, a nossa tendência é de superestimar o que a gente pode fazer num período de daqui a um ano para frente, e, por outro lado, a gente subestima o que vai acontecer daqui a dez anos para frente. Então, pessoal, um exemplo muito clássico para a gente fazer uma reflexão. Há 20 anos, por exemplo, a gente dizia, quando eu cheguei em casa hoje à noite, eu vou entrar na internet. Talvez os mais novos não lembrem disso, mas para quem tem mais de 30 ou 40 anos, certamente vai lembrar dessa frase, que era uma frase muito dita há 20 anos atrás. Ou seja, a gente trabalhava o dia inteiro nas nossas empresas e a gente ficava louco para chegar em casa e poder entrar na internet para ver o que estava acontecendo na grande rede mundial dos computadores. A razão disso, pessoal, é que o nosso cérebro raciocínia de uma forma aritmética e não geométrica. Quer dizer o seguinte, por que a gente tende a achar que o metaverso... Ah, esse negócio está muito estante, isso é uma doideira, isso não é para mim. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, via de regra, ele sempre raciocina de uma forma aritmética e não de uma maneira geométrica. Quer dizer o seguinte, se eu falar para vocês, para vocês darem a sequência de 2, 4 e o que vem para frente, 99% das pessoas vão falar 6 e não 8. Quer dizer, 99% das pessoas, se eu pedir para elas falarem a sequência de 2, 4 e o que vem por diante, elas vão, em vez de dizer 2, 4, 8, 16 e assim por diante, elas vão dizer 6. O que isso quer dizer? Que a gente precisa ter claro que uma tendência, ela não se realiza quando os fatos já estão acontecendo. Na verdade, os fatos, eles acontecem quando eles vão ao encontro de uma ou mais tendências. E uma conjunção de fatores já estão nos levando para o metaverso. Aqui, por exemplo, é uma reunião que eu fiz no ambiente metaverso, ontem mesmo, onde nós, na AAA, fizemos uma reunião neste ambiente metaverso com um parceiro de negócio nosso. Ou seja, aqui é um claro exemplo, que embora seja uma versão mais beta, é um claro exemplo de que isso não é uma coisa que vai acontecer daqui a um tempo. Nós, na AAA, já estamos vivenciando isso. Quer dizer, a gente precisa evoluir do conceito de be all you can be, quer dizer, seja tudo que você puder ser, que é o que a gente vive muito hoje, para o conceito do be all you want to be, ou seja, o be all you wanna be, que significa seja tudo que você quiser ser neste ambiente metaverso. Mas por que o metaverso está vindo com tudo? Por que de uma hora para outra começou a se falar tanto sobre metaverso? Ah, um pouco foi porque o Facebook mudou para o nome meta. Mas nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Agora, eu queria trazer para vocês por que de fato, neste momento, a gente começou a falar mais e ouvir falar mais sobre metaverso. O primeiro fato é que as redes sociais, elas foram, ou passaram a ser, um treinamento inicial para o metaverso, onde a gente treinou sermos o objeto de desejo das pessoas. Então, as redes sociais, com a evolução delas, a nossa evolução de comportamento dentro delas, contribuíram, é um dos primeiros fatores que contribuíram para que o metaverso começasse a ganhar a força que está ganhando hoje. E outro ponto importante também é que a pandemia, ela contribuiu fortemente para a gente acelerar as nossas relações virtuais, que são as relações que acontecem no ambiente metaverso. Ou seja, pessoal, muito tem se falado ultimamente sobre este termo metaverso, para quê? Para descrever um novo mundo virtual que muitas empresas ligadas à nova economia pretendem desenvolver. Mas o que é o metaverso? Essa pergunta eu vou fazer várias vezes para vocês, mas começando pela etimologia da palavra. Metaverso, na verdade, é a combinação do prefixo meta, que significa além, e verso, que se relaciona com o universo. O conceito de metaverso foi descrito pela primeira vez lá em 1992 no livro Snow Crash, do Neil Stephenson, que é este cidadão à direita aqui, que está aparecendo na tela. E nesse livro ele descreveu sobre metaverso uma situação em que o entregador de pizza, num mundo real, poderia se transformar em um príncipe guerreiro num metaverso. Então, lá em 1992, o Neil Stephenson, no livro Snow Crash, ele definiu metaverso pela primeira vez como sendo uma rede persistente de mundos e simulações renderizadas em tempo real e 3D que oferecem identidade contínua a objetos, história e direitos que podem ser experimentados de forma síncrona por um número ilimitado de usuários e cada um desses usuários com sua presença individual. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Eu sei, pessoal. Não é uma coisa simples. muita gente acha isso muito complexo. Mas vamos lá. Vamos começar a trazer para a prática e deixar todo mundo na mesma página em relação ao que é o metaverso. A gente pode começar explicando o metaverso fazendo uma alusão ao jogo The Sims, que é online, também ele é multiplayer e também tem uma interação com a vida real. Ou seja, no metaverso, a gente vai poder, por exemplo, jogar um jogo de... uma partida de ping-pong com um super treinador ou um super campeão lá na China ou na Coreia e que depois, quando a gente for jogar na vida real com um amigo nosso, a gente pode destruir ele, no bom sentido, nesse jogo. Quer dizer, o metaverso, ele quebra as fronteiras. Ou seja, através de um mundo virtual, a gente pode, como nesse exemplo que eu dei, de jogar virtualmente com um super campeão na China ou na Coreia, um super campeão de ping-pong e a gente pode treinar com ele e depois, quando a gente for jogar no mundo físico real, a gente está muito mais habilitado e capacitado. Muita gente fala sobre metaverso, a gente olha nas redes sociais, na internet, ou seja, que é um ponto importante, é bom a gente lembrar que a internet não é só vídeo de dancinha, na internet tem muita coisa legal. Bom, como eu estava falando antes, muito tem se falado sobre metaverso. Eu tenho um conceito, para mim, muito prático, que eu faço a seguinte alusão. Assim como a internet móvel foi a evolução da internet, propriamente dita, na minha modesta opinião, eu enxergo o metaverso como o futuro da internet móvel. Nossa, Juan, não entendi o que tu quer dizer. Vamos lá, então. Para entender o metaverso, a gente precisa entender algumas coisas antes. Primeiro, a gente precisa entender os drivers que fazem parte de um metaverso, como realidade virtual, realidade aumentada, realidade mixada e o conceito de web 3.0. Beleza. Então, vamos começar falando sobre realidade virtual. O que é a realidade virtual? Basicamente, na realidade virtual, a gente precisa de um handset ou de controles e sensores. Quer dizer, na realidade virtual, ela nos blinda de um mundo real e cria uma nova realidade de um mundo totalmente alternativo para nós. Quer dizer, na realidade virtual, a gente precisa de um device, a gente precisa de um óculos, por exemplo, e esse óculos vai nos levar inteiramente para um mundo novo, um mundo alternativo. Então, este é o conceito de realidade virtual. Mas, a gente precisa de um device e a gente se transporta totalmente para esse novo mundo, para essa nova realidade. Bom, entendido o que é a realidade virtual, vamos falar agora sobre realidade aumentada. O que é a realidade aumentada e qual é a diferença da realidade aumentada com a realidade virtual? Na realidade aumentada, ela não cria uma realidade independente como acontece na realidade virtual. Na realidade aumentada, ela mescla o mundo real com projeções virtuais, criando uma realidade diferente. O que quer dizer isso, Juan? Um exemplo disso são os próprios filtros de Instagram. onde a gente projeta na tela do celular uma imagem do mundo real e aí a gente mescla essa imagem com elementos do mundo virtual. Ou seja, na realidade aumentada, é possível ainda acompanhar o próprio movimento. Então, aí está a grande diferença entre a realidade aumentada e a realidade virtual. Na verdade, na realidade aumentada, a gente cria novos elementos através de um device em cima de um mundo real. O exemplo mais famoso de realidade aumentada é o famoso Pokémon, o Pokémon GO, como na imagem à esquerda, mas também eu trago para vocês aqui o Burbon GO, que foi um game que eu mesmo criei em 2016 para uma rede de shopping centers, que era o Burbon GO, onde o pessoal catava o esquilinho nos corredores do shopping e quanto mais que é o símbolo do grupo, o dono do shopping, e quanto mais esquilinhos o pessoal catava ou encontrava virtualmente usando um celular pelos corredores reais dos shoppings, mais benefícios os usuários tinham como ingresso de cinema, isenção de estacionamento, desconto em loja e um monte de outros benefícios. Outro grande exemplo sobre realidade aumentada são vídeos como esse de dragões em estádios que já circularam muito nas redes sociais e nos nossos grupos de WhatsApp, ou seja, é uma simulação entre o mundo real e o mundo virtual através de um device, seja um tablet, seja um celular. Entendido o que é realidade virtual e entendido o que é realidade aumentada, a próxima realidade para que a gente possa entender e conectar como um dos drivers para entendimento de metaverso é o que a gente chama de Mixed Reality ou realidade mixada. O que é a realidade mixada? Na realidade mixada existe uma interação real virtual com objetos virtuais. Eu vou explicar. Vamos lá. Na realidade virtual, eu preciso de um óculos, de um device, e eu me transporto 100% para aquele ambiente. Por exemplo, eu posso estar num ambiente com neve no inverno, eu coloco um óculos e eu me transporto para uma praia em pleno verão e eu enxergo 360 graus aquele ambiente de praia. Isso, então, é a realidade virtual. Na realidade aumentada, eu estou no ambiente real e, com o auxílio de um tablet ou de um celular, eu enxergo virtualmente outros elementos, como o exemplo do Pokémon Go ou do Purbon Go, que foi o software que a gente desenvolveu lá em 2016 para aquela rede de shopping centers. Tá, e a realidade mixada? Na realidade mixada, ela mescla os dois ambientes, quer dizer, na realidade aumentada, por exemplo, se eu estiver numa sala de uma casa e eu, naquela sala daquela casa, na realidade aumentada, eu jogar uma bolinha, na realidade aumentada, ela não vai identificar que tem uma mesa, que tem um sofá, que tem uma cadeira. Ela vai passar pelo meio virtualmente daquela mesa, daquele sofá e daquela cadeira. Já na realidade mixada, ela entende que tem uma mesa, que tem um sofá e se eu jogar uma bolinha virtualmente, ela vai quicar virtualmente naquela mesa ou naquele sofá, porque ela mapeou o ambiente, ela faz essa conexão entre o mundo real com o mundo virtual, ou seja, é a interação real, digital, entre objetos no mundo virtual e real. Dentro da realidade mixada, a inteligência artificial, ela vai entender como funciona o mundo em primeira pessoa. Então, já tem uma série de projetos de empresas trabalhando nesse sentido, que inclusive, depois que a inteligência artificial aprender com uma infinidade de vídeos e fotos, ela vai ser capaz de auxiliar qualquer pessoa a interagir com o mundo à sua volta. Já existe também um monte de projetos avaliando procedimentos em primeira pessoa para nos ajudar no futuro como a cozinhar sem a gente errar os ingredientes e também, nos ajudar a lembrar onde a gente guardou coisas e objetos. Nesse novo contexto, o próprio Facebook tem o projeto do Ego 4D, que é um projeto onde eles já gravaram mais de 2.500 horas em vídeos de pessoas com tarefas do dia a dia com uma perspectiva em primeira pessoa, onde eles filmam todas as atividades dessas pessoas. Atividades como tocar um instrumento, como estar numa festa, como colher um determinado alimento e assim sucessivamente. Então, o Facebook com esse projeto tende nos próximos meses e anos trazer novidades incríveis para nos conectar no novo mundo da realidade mixada a partir dessas milhares de horas em primeira pessoa que eles estão filmando. Além disso, pessoal, na realidade mista, a gente vai poder fazer reuniões de trabalho sem precisar mais que elas aconteçam via Zoom ou usando um PC. Outro ponto importante na realidade mista, na realidade mixada, é que o varejo, sem sombra de dúvida, vai ser completamente remodelado porque a gente vai poder levar lojas para qualquer lugar com projeções de todos os produtos. Já existe hoje, dentro de ambientes metaversos, shopping centers inteiros com mais de 30 milhões de produtos lá à venda. Quer dizer, é maior do que qualquer shopping do planeta. Então, pessoal, para que a gente consiga entender de fato como a gente vai se inserir, como é composto o metaverso, a partir do entendimento entre realidade virtual, realidade aumentada, realidade mixada, e agora, fechando com o conceito de Web 3.0, a gente vai poder ter claramente o entendimento de como fazer para a gente atuar e gerar resultado dentro de um ambiente metaverso. Então, vamos falar agora para a gente finalizar o entendimento do quarto driver para o entendimento em relação ao que é metaverso, a questão do que é a Web 3.0. Para a gente entender a Web 3.0, imagina estar frente a frente com um amigo de vocês com uma roupa toda rasgada e suja. E aí, quando a gente coloca um óculos de realidade virtual, a gente percebe que aquele nosso amigo, na verdade, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha comprando roupas virtuais. Na verdade, a gente percebe que ele gastou o dinheiro dele comprando roupas virtuais no ambiente metaverso, na Dolce & Gabbana, na George Armani. Então, pessoal, para a gente entender a Web 3.0, primeiro a gente precisa entender o que é a Web 1.0 e o que é a Web 2.0. Eu recendei um pequeno exemplo do que é a Web 3.0, mas para a gente construir o raciocínio, a gente precisa dar um passo atrás para entender de fato o que é a Web 1.0 e de fato o que é a Web 2.0. Então, começando pela Web 1.0 que foi criada em 1990, ou melhor, na década de 90. Lá na década de 90, na Web 1.0, os sites, eles eram como esses que a gente está vendo aqui na tela. Ou seja, estes sites que a gente está vendo na tela e na década de 90, na Web 1.0, a gente chama da era dos sites estáticos. Quer dizer, a gente só conseguia passar e ver o que estava acontecendo. a gente não interagia com eles como passou a ocorrer a partir da Web 2.0 nos anos 2000, ou seja, a era dos sites interativos. Então, no ano de 2005, o próprio YouTube veio a cena de uma maneira onde a gente passou a poder interagir. O que significa esse interagir? Parece algo banal e óbvio para nós hoje, mas o interagir não é nada mais nada menos do que simplesmente clicar no link para que o vídeo pudesse começar a rodar. Coisa que na Web 1.0 isso não era possível. Na realidade, a Web 2.0 ela permitiu que todas as redes sociais que a gente conhece hoje surgissem. Ou seja, a partir da Web 2.0 a gente não precisou mais precisar revelar filmes de fotos. A gente postava as fotos e a gente não precisava mais ter álbuns de fotografia. A gente revelava digitalmente ou guardava digitalmente as fotos e postava e passou a postar no Facebook. Esse mesmo raciocínio, a gente não precisou mais olhar nas páginas de classificados dos jornais de empregos. A gente passou a ter LinkedIn. E a mesma coisa, esse mesmo raciocínio, a gente passou a ter com o WhatsApp, com o Netflix, com o Spotify, com o Wikipedia, com o YouTube, com o Google e com uma série de outras redes sociais que a gente tem hoje. Ou seja, na Web 2.0, uma questão muito importante é que os usuários têm uma falsa sensação de propriedade dos dados. Quer dizer o seguinte, na Web 2.0, que é o que a gente vive hoje comumente, a gente acha que os dados são nossos, mas na realidade, esses dados são do próprio pessoal das redes sociais. É aquela velha história que a gente ouve falar muito, que quando os dados ou o produto é free, o produto na realidade somos nós. Então, pessoal, na Web 2.0 o conceito é que ela é uma internet centralizada. O que quer dizer isso? Existem donos daqueles ambientes. Por exemplo, se o Mark Zuckerberg a partir de amanhã definir que para qualquer pessoa entrar no Instagram ela tem que postar um vídeo dela comendo melancia amarela sem caroço ou sem semente, se ele determinar isso, todo mundo vai ter que entrar postando uma foto ou um vídeo de uma melancia amarela sem caroço ou sem semente. Quer dizer, ele manda ou seja, existe uma centralização dos processos. Já na Web 3.0 a grande diferença é que o processo passa a ser descentralizado. O que significa isso? A gente começa a explicar o conceito de internet 3.0 a partir do famoso NFT que a gente vem ouvindo falar muito os famosos Non-Fungible Tokens. O que é isso? Basicamente, a partir do NFT a gente passou a ter a capacidade de vender produtos que não existem no mundo físico e quem compra passa a ter então a ter o direito de uso daquele produto ou daquele serviço através de um registro em blockchain. Quer dizer, na Web 3.0 e um exemplo a partir do raciocínio de NFT os usuários passam a ser os próprios construtores dos ambientes e também estes mesmos usuários passam a ser donos dos seus dados completamente. Bem diferente do que é hoje dentro do conceito de Web 2.0. então para atrair esses usuários ou seja, se nós usuários passamos a ser os construtores dos ambientes e donos dos nossos próprios dados para que a gente possa se relacionar a gente precisa atrair os usuários e para atrair os usuários a gente comercializa tokens e que são doados como recompensas por atividades. Ou seja, este novo contexto possibilita a criação de uma nova economia totalmente descentralizada que já está dando suporte aos metaversos. E aí vocês podem perguntar mas como é que ficam as redes sociais de hoje? Bom, o próprio Facebook já está criando um metaverso voltado para as redes sociais. Assim como a Microsoft também já está criando um metaverso voltado para o mundo corporativo. O Fortnite por exemplo pessoal um exemplo clássico disso é que a gente pode dentro de Fortnite a gente consegue conversar jogar comprar vender itens e até mesmo assistir shows. Então o Fortnite é um super exemplo desse novo contexto. Assim como empresas como a Decentraland e a Sandbox já são exemplos de empresas totalmente descentralizadas que tiveram sua criação possível através da Web 3.0. Ou seja, elas já têm os seus próprios tokens itens, terras e ambas rodam na Ethereum que é a blockchain da criptomoeda Ether. Outro exemplo de NFT é que a própria Coca-Cola lançou a sua primeira coleção já desta geladeira vintage com a imagem aqui à esquerda e a Coca-Cola já arrecadou mais de 3 milhões de reais. Um outro exemplo é que a Gucci lançou uma bolsa virtual num ambiente metaverso e esta bolsa virtual ela foi vendida mais cara do que a versão física dessa bolsa ou seja esta bolsa que vocês estão vendo à direita ela foi vendida a 4 mil dólares. Parece uma coisa muito louca né? A gente vendeu uma geladeira virtual da Coca-Cola uma geladeira vintage que já é onde a Coca-Cola já arrecadou mais de 3 milhões essa bolsa da Gucci aqui que é mais cara no ambiente metaverso do que uma bolsa física parece uma loucura total né? O próprio Walter Longo fala uma frase que eu gosto muito em alusão ao que é NFT metaverso que se a gente colocar uma lona isso parece um circo e se a gente botar um muro isso parece um hospício né? Ou seja embora seja uma brincadeira pra quem tá começando agora a ouvir falar sobre metaverso parece uma coisa muito louca mesmo na realidade né? por mais que a gente ache que isso vai demorar pra acontecer na própria Disney hoje atualmente a gente já pode comprar e customizar uma camiseta no ambiente totalmente digital no ambiente metaverso da Disney e esta camiseta ou qualquer outro produto que esteja disponível lá na loja virtual da Disney dentro de um ambiente metaverso você pode fazer com que a entrega seja feita na sua casa do seu produto de forma física então isso já está acontecendo hoje por sua vez a gente acredita e lógico tudo isso é muito novo ainda mas a gente acredita que os produtores de games eles estão alguns passos à frente nessa corrida entre o virtual e o real ou seja os gamers as lojas as plataformas de games já entenderam esse novo mundo e junto com o NFT as criptomoedas elas vêm ganhando cada vez mais relevância no metaverso porque é a forma como as coisas são comercializadas dentro de um ambiente metaverso e isso explica em parte as valorizações nos últimos tempos das criptomoedas um exemplo também é que aos poucos as plataformas de games como Fortnite e Roblox elas estão fundindo jogos shows redes sociais e até lançando filmes como foi o próprio lançamento do Star Wars lá em 2019 dentro do Fortnite então tem muita coisa que está acontecendo nesse ambiente e a ideia aqui é trazer para vocês um pouco disso ou seja trazer para vocês aqui as principais bases de entendimento em relação ao metaverso e aí por isso que a gente não pode deixar de falar de algumas plataformas de games como Fortnite e Roblox que já estão alguns passos na frente da grande maioria das empresas hoje e também a gente não poderia deixar de falar das criptomoedas que é a forma como os produtos e serviços são negociados dentro desses ambientes metaversos bom os mundos metaversos e físico eles serão intercambiáveis gravem este conceito os mundos metaverso e físico serão intercambiáveis o que quer dizer isso vamos lá o próprio presidente da Netflix ele disse recentemente que não tem mais medo da Amazon Prime ou da Apple TV ou outras empresas de streaming quem ele realmente tem medo ultimamente é do Fortnite quer dizer as novas plataformas de games estão substituindo não só os games antigos como inclusive a TV e o próprio Netflix a gente acha que o Facebook está super na frente super inovador por ter mudado a marca Facebook para a meta em alusão ao metaverso e porque a gente passou a ouvir falar muito mais em relação ao metaverso a partir do momento que o Zuckerberg veio à tona falando sobre isso e a empresa mudou de nome mas na realidade o ecossistema de metaverso já existe há bastante tempo a própria Tencent da China como eu estou mostrando a imagem acima à direita aqui que já existe há bastante tempo já um ecossistema muito já diversificado de metaverso e na imagem abaixo à direita aqui a gente tem aí um pouco do ecossistema mundial de metaverso que inclusive já está consolidado e aí vocês podem me perguntar tá Juan mas por que então não deu certo o Second Life por uma razão muito simples porque quando a gente entrava no Second Life a imagem além de tosca a imagem no Second Life das pessoas a nossa imagem dos nossos avatares não representavam quem nós éramos quer dizer o Second Life ele não deu certo porque não tinha a nossa identidade nos avatares ou nos personagens a própria empresa Meta Human hoje ela já disponibiliza um software onde a gente pode criar em nossa imagem e semelhança um avatar quer dizer o metaverso ele hoje ele passa a ser onde a nossa personalidade física e a nossa persona digital se unem numa só realidade ou seja na prática por que o Second Life não deu certo e o metaverso hoje está crescendo rapidamente exponencialmente porque no Second Life a gente não tinha essa como da nossa personalidade no contexto enquanto que hoje a gente consegue criar avatares e ambientes em nossa imagem e semelhança do que a gente quer o que a gente vislumbra o que a gente sonha e o que a gente deseja e aí uma frase que eu gosto muito da doutora Mai Jamison em relação a isso é que a gente nunca pode se deixar limitar pela imaginação limitada de outras pessoas que estão ao nosso redor o que isso quer dizer é o seguinte uma pergunta provocativa para você e para a sua empresa hoje a sua empresa de alguma forma já está inserida nesse novo contexto mercadológico e aí uma outra pergunta como é que a sua empresa está se posicionando neste tabuleiro de xadrez neste tabuleiro mercadológico do metaverso e para onde a gente não está indo a gente já está quer dizer o seguinte como o seu produto e ou o seu serviço será consumido no metaverso quer dizer o produto ou serviço que você comercializa hoje ele é possível de ser consumido no ambiente metaverso por exemplo quem vende chocolate será que quem vende chocolate como é que vai fazer para ter o mesmo sucesso que tem no ambiente físico no ambiente metaverso aqui um pequeno exemplo que fica de provocação para vocês mas então pessoal o que é o metaverso de fato então ele descreve um mundo não físico no qual os indivíduos podem interagir através de diferentes tipos de tecnologias virtuais ou seja no metaverso ele permite que pessoas que vivem em diferentes partes do mundo se encontrem através da tecnologia e com isso virtualmente possam sair de férias praticar esportes ou até trabalharem juntas em projetos independente de onde elas estiverem no planeta inclusive a própria Century criou já um ambiente metaverso para os 500 mil funcionários no mundo deles onde eles podem trabalhar de lá eles entram dentro deste ambiente metaverso que chama anywhere floor eles podem entrar lá dentro e passar o cartão fazer reuniões tudo lá dentro deste ambiente metaverso que já existe ou seja as pessoas ligadas ao metaverso elas estarão conectadas o tempo todo e a partir daí a distância física não vai mais limitar qualquer capacidade de interação e aí outra pergunta que eu faço será que as atuais empresas líderes de mercado hoje vão continuar sendo líderes no futuro metaverso pense bem sobre isso por quê porque os valores vão ser recalculados no ambiente metaverso a gente vai passar a investir com significado diferente a gente vai fazer investimentos digitais no ambiente metaverso serão criadas moedas inesperadas quer dizer no ambiente metaverso a gente vai ter vários outros nichos com fronteiras paralelas as que existem hoje e aí outra pergunta que eu faço para vocês e se os investimentos no ambiente metaverso passarem a ter mais camadas além da camada financeira por exemplo e se um bom investimento no ambiente metaverso em vez de ter dinheiro na conta for viver numa vizinhança em quem eu me sinta mais parte do que o que eu me sinto hoje outro exemplo e se um bom investimento por sua vez em vez ser ter dinheiro na conta passar a ser ver um atleta ou um artista que eu admiro ganhando e fazendo sucesso quer dizer e se o tempo passar a ser a nova moeda dentro de um ambiente metaverso também não menos importante e se o metaverso não for um ambiente for um tempo e não um lugar eu falava muito sobre o conceito que eu conhei de deslugarização para no início das conversas sobre metaverso lá no início de 2020 final de 2029 eu trouxe muitas reflexões sobre o conceito de deslugarização para o ambiente metaverso hoje esse conceito em tese já não faz mais sentido porque tem muitas questões além de um espaço ou de um ambiente virtual que traz a cena em relação ao metaverso dentro de um metaverso que outras moedas a gente pode vir a usar no futuro as pessoas vão investir em assets digitais da mesma forma que elas investem em não digitais atualmente a gente tem hoje inúmeros exemplos de pessoas comprando casas e terrenos num jogo ou num ambiente metaverso esperando se valorizar eu tenho um amigo que comprou um terreno por 4 mil dólares em Los Angeles e agora ele vai fazer o financiamento dos móveis virtuais da casa que ele vai construir neste terreno em metaverso em Los Angeles ele vai fazer ele vai comprar esses móveis nessa empresa especializada em financiar móveis para casas e ambientes metaverso ou seja o mundo não tem mais limites nesse contexto do metaverso e aí como consequência o impacto na indústria vai ser tremendo porque vai abrir espaço para comercialização que a gente chama de incorpórea de produtos ou seja isso explica porque tantas marcas estão em tão pouco tempo mega preocupadas com o tema por exemplo se a gente viver mais tempo online para quem que a indústria de cosméticos vai vender maquiagem por exemplo as pessoas possivelmente vão investir em avatares em skins e não em batons e afins ou seja aqui eu trago para vocês quais são as potenciais razões do metaverso primeiro as pessoas querem ser muitas vezes o que elas não são eu tenho certeza que você que está me vendo aqui e vendo essa apresentação vai lembrar de várias pessoas dessa rede de relacionamento que se encaixam perfeitamente nisso ou seja existem muitas pessoas no planeta que desejam ser o que de fato não são então esse é o primeiro potencial que justifica o crescimento do metaverso atualmente o segundo a segunda razão potencial é que existem muitas pessoas no planeta que gostariam de ter outra vida e a gente ou seja eu nem preciso entrar no detalhe em relação a isso muitas pessoas das nossas redes de relacionamento a gente sabe que elas gostariam de ter outro tipo de vida e no ambiente metaverso proporcionará isso para elas a terceira razão potencial é que muita gente também não está satisfeita com a sua aparência física quer dizer no ambiente metaverso ela pode criar a aparência a sua aparência da forma como ela bem entender e desejar também outra razão potencial do metaverso é que muitas pessoas fingem ser diferentes quantas pessoas a gente conhece que fingem ser diferentes a gente vê isso muito nas redes sociais e quando a gente fala que as redes sociais treinaram a gente para a gente migrar para o ambiente metaverso esse é um exemplo claro disso e também outra razão potencial para o metaverso é que muitas pessoas querem que as outras pessoas os achem melhores do que elas realmente são então aqui a gente tem as potenciais razões para o conceito de metaverso estar crescendo de maneira tão rápida e tão exponencial agora a gente vai falar sobre os resultados para o metaverso depois a gente conecta com as vantagens para o metaverso na sequência a gente entra nas características do metaverso e para a gente encaminhar para o final a gente vai falar sobre as tendências que vem por aí a partir do metaverso então iniciando pelos resultados do metaverso o primeiro resultado será a incapacidade da gente distinguir realidade da ficção quer dizer a partir do momento em que a gente evoluir no conceito de metaverso assim como hoje a gente não se imagina sem o uso da internet de maneira geral a gente vai ser incapaz de distinguir a realidade da ficção outro resultado em relação ao metaverso é que a gente vai evoluir do conceito de qual é o nosso negócio quer dizer lá no início dos anos 2010 2011 a gente ouvia falar muito no conceito de propósito o Golden Circle o circo de ouro lá do Simon Sinek para a gente construir o porquê ou como o que e criar o nosso propósito e aí a partir desse conceito de propósito as empresas para criar os seus planejamentos estratégicos ou seus planejamentos mercadológicos passaram a fazer a seguinte pergunta operante qual é de fato o nosso negócio só que a partir da evolução do mercado e de todas as questões mercadológicas e de comportamento de consumo a gente evoluiu desse conceito de qual é o nosso negócio para entender qual é o problema que a gente está resolvendo dos nossos clientes quer dizer a gente evolui do conceito de entender de qual de fato é o nosso negócio que conecte com o propósito para entender de fato o como que a minha empresa faz para resolver os problemas dos nossos clientes a gente ouve falar muito quais as dores dos meus clientes ou seja não para por aí com o metaverso a gente evolui deste conceito de qual é o nosso negócio para que problemas ou dores nós estamos resolvendo para o conceito de que que sonhos a partir do metaverso nós estamos realizando de cada um dos nossos clientes então aqui está muito clara a evolução dos resultados do conceito de metaverso a gente sai do simples entendimento de qual é o nosso negócio ou seja isso é uma condição sine qua non para qualquer negócio para a evolução de que problemas a gente está resolvendo ou que dores a gente está resolvendo para agora a gente ter muito claro quais serão os sonhos dos nossos clientes que nós realizaremos a partir dos metaverso quer dizer acabaram-se os limites o limite é a criatividade a partir daí a gente entra então para as vantagens do metaverso quais são elas primeiro aumento da produtividade ou seja dentro de um ambiente metaverso a produtividade ela vai aumentar exponencialmente pela diminuição de matéria prima e de recursos necessários ou seja pensem o seguinte a gente vai poder criar uma bolsa sem usar couro e sem usar ferro sem usar nada ou seja é uma bolsa virtual outra vantagem é a conexão com outros lugares que para muitas pessoas dificilmente elas teriam acesso outra vantagem do metaverso é o aumento da telenedicina ou seja quantas pessoas a gente vai poder cuidar a partir de ambientes metaverso com a integração das tecnologias de realidade de realidade realidade aumentada realidade mixada e a web 3.0 como a gente já falou anteriormente ou seja a gente vai ter muitos ganhos na telemedicina também outra vantagem são os treinamentos imersivos vocês já imaginaram por exemplo uma escola dando uma aula sobre história antiga e podendo transportar os alunos para dois mil anos atrás e fazer os alunos andarem no meio lá da Grécia há milhares de anos atrás com aquelas pessoas ou seja isso já é possível dentro de um ambiente metaverso e também uma maior escala no varejo quer dizer o varejo de maneira imediata é um dos pontos que eu acredito que mais vai sofrer impacto para as empresas de varejo que não se derem conta imaginem um shopping center físico hoje se o shopping center físico hoje não está pensando em como criar e replicar o que tem hoje fisicamente no ambiente metaverso pode escrever que está com os dias contados bom a partir das vantagens do metaverso a sensação do metaverso como espaço liminal que o que significa o espaço liminal é um espaço estranho que a gente não está não está habituado como era no second life ele já está diminuindo ou seja depois de anos e anos nas redes sociais em breve vai ser muito comum e rotineiro a gente está no ambiente metaverso ou seja o próximo passo para que o metaverso exploda em potencial é o que a gente chama de interoperabilidade entre vários mundos que a gente vai habitar ou seja os avatares de uma plataforma eles vão desejar interagir em outras plataformas quer dizer eu criei um avatar dentro do ambiente metaverso nosso da triple A eu vou querer usar esse mesmo avatar no facebook eu vou querer usar esse mesmo avatar no fortnite no roblox e seja para onde eu for lógico que aqui tem muitas questões ainda de business e de negócios mas que sem dúvida alguma o próximo passo para que o metaverso exploda e potencial é o que a gente chama de interoperabilidade entre vários mundos que os nossos avatares vão habitar e aí vocês podem pensar o seguinte eu não acredito que isso vai funcionar por exemplo eu nunca e se eu quiser ir para uma praia e sentir o cheiro do mar mesmo eu estando com óculos de realidade virtual eu me teletransportar para lá nunca vai ser igual podem acreditar muito em breve se não for igual vai ser muito parecido lembra do que a gente falou lá no início que a gente tende a superestimar o que vai acontecer num ano para frente mas a gente subestima o que acontece dez anos para frente aqui tem um exemplo clássico do que a gente chama de digital smell que é a tecnologia que empresas como a Dior e a Paco Rabanne já estão criando para que as pessoas possam sentir cheiros ou seja eles estão com estudos de projetos de desenvolvimento de óculos de realidade virtual em que as pessoas possam por exemplo estar numa floresta e sentir o cheiro dos pinheiros daquela floresta ou seja com isso os sentidos humanos também estarão sendo incorporados ao metaverso não vamos longe pessoal a empresa sensory seduction ela está criando formas de relacionamento sexual dentro de ambientes metaverso e isso muito impulsionado pela própria pandemia ou seja o próprio fato das pessoas não poderem se encontrar mas quererem se satisfazer foi a mola propulsora para ambientes metaversos como esses crescerem e aí uma metáfora que a gente fala muito o próprio Walter Longo fala muito sobre isso que quando até o sexo já seguiu nesse caminho é porque o resto já foi bom pessoal com isso para a gente se encaminhar para o nosso final ainda certamente eu sei que pairam muitas dúvidas em relação ao metaverso mas uma dúvida que eu particularmente tenho é que o mundo operando em um regime de abundância infinita será que os preços passarão a ser mais acessíveis lógico que tem muita gente que pode questionar tá mas e a energia que a gente vai usar para luz que a gente vai usar para se conectar isso é incomparável com a quantidade de água e de outros recursos que a gente utiliza na criação de outros produtos no ambiente metaverso bom para a gente se encaminhar aqui para o nosso encerramento eu queria trazer as características então do metaverso quais são elas a primeira é a persistência quer dizer o metaverso é um local de contínua e perpétua existência o que quer dizer isso se você entrar para o ambiente metaverso não é só para testar e ver como é que é é para ficar outra característica do ambiente metaverso é a reatividade quer dizer as ações dos habitantes de um metaverso precisam receber reações imediatas aquilo que a gente fala muito em UX em CX em User Experience em Customer Experience de que os consumidores querem ser atendidos imediatamente no ambiente metaverso isso não tem conversa ou é ou é ou seja num ambiente metaverso ou você faz poeira ou você come poeira porque as pessoas estão online ali e elas não vão ficar aguardando um retorno então essa é a segunda característica de um ambiente metaverso a terceira característica é o conceito de interoperável quer dizer experiências propriedades e identidades navegam em todas as plataformas ou seja é uma múltipla conexão a quarta característica é a questão da criatividade quer dizer as pessoas elas interagem e se engajam no conteúdo em vez de apenas consumi-lo quer dizer o metaverso passa a ser um local para o retorno da imaginação que muitos de nós perdemos nos últimos anos e por fim a quinta característica do metaverso é o social quer dizer é um local para a gente conhecer pessoas estreitar relações criar novas comunidades gerar novos negócios e a partir daí infinitas possibilidades e ou seja como diz o Matthew mal não haverá uma clara separação entre e depois do metaverso será um processo contínuo e sem demarcações para a gente encerrar aqui a gente vai encerrar então com as tendências que vão acelerar o metaverso a primeira delas é a experiência em redes sociais quer dizer o costume da gente simular comportamento já foi totalmente absorvido pela sociedade e essa experiência em redes sociais vai acelerar demais o metaverso a segunda experiência é em relação a evolução tecnológica quer dizer com a introdução do 5G e mais para frente o 6G e também a redução sensível da latência e também o aperfeiçoamento dos avatares cada vez mais a gente vai num futuro a gente vai perder a noção do que é físico e o que é virtual no ambiente metaverso a terceira tendência é o próprio efeito pandemia que o receio de presença física ou íntima entre seus pares acabou incentivando muitas atividades com distanciamento o que contribui também do comportamento de consumo dentro de um ambiente metaverso a quarta tendência é a expansão das criptomoedas quer dizer o amadurecimento do mercado predispõe pessoas a investirem mais no universo digital quer dizer quanto mais comum for a gente fazer negócios ouvir falar de negócios em NFT em blockchain em criptomoedas dentro de um ambiente metaverso mais a gente vai se motivar a entrar para esse novo mundo a penúltima tendência é a pressão social por inclusão quer dizer a obsessão por uma sociedade cada vez mais inclusiva e ao mesmo tempo diversa sem dúvida alguma vai acelerar o processo é aquela velha história eu estou no ambiente metaverso eu tenho uma casa eu trabalho eu faço reunião no ambiente metaverso eu comprei uma roupa eu estou ganhando dinheiro no ambiente metaverso o meu amigo também será que você vai querer ficar de fora? não inevitavelmente você virá para dentro de um ambiente metaverso e por fim a sexta tendência é a redução da pegada de carbono o que quer dizer isso? a busca por redução do consumo de matéria-prima e produção abundante com menos efeitos poluidores sem dúvida alguma é uma tendência que vai acelerar também o metaverso ou seja pessoal para a gente finalizar aqui eu gostaria de finalizar com esta frase do grande Thomas Frey que ele fala que ao mudarmos a visão de alguma pessoa sobre o futuro nós também mudamos a forma como esta pessoa toma suas decisões hoje quer dizer o seguinte segundo o grande Walter Longo o metaverso não será o mundo de todos mas também não será o mundo de qualquer um o metaverso ele será o mundo de cada um quer dizer embora seja uma diferença muito tênue entre não ser o mundo de todos e não ser o mundo de qualquer um para ser o mundo de cada um isso quer dizer que cada pessoa terá o seu metaverso e que este metaverso será único ou seja o metaverso é uma nova lente que a gente está colocando na câmera das nossas realidades das nossas múltiplas realidades que passarão a existir a partir do metaverso então pessoal como reflexão final há 30 anos o mundo de hoje não existia porque não tinha iPhone não tinha Google não tinha Twitter não tinha Facebook não tinha YouTube não tinha Instagram não existiam criptomoedas também não tinha Netflix não existia Airbnb tampouco Spotify também não tinha Zoom e não tinha TikTok ou seja nós de fato estamos passando por uma das maiores mudanças econômicas e tecnológicas de gerações eu costumo fazer uma alusão aqui com a teoria da relatividade por quê? o que diz a teoria da relatividade? quanto mais rápido nós estamos na relação espaço-tempo mais devagar a gente tem a sensação que nós estamos porém nós estamos indo muito rápido que é exatamente o que aconteceu conosco com a chegada da pandemia quando as lojas fecharam vieram os lockdowns enfim a gente ficou mais restrito a gente teve a sensação que o mundo parou quando na realidade foi o momento da maior evolução da história humana então pessoal vocês até podem tentar lutar contra o conceito de metaverso NFT ou criptomoedas mas mais cedo ou mais tarde vocês vão estar usando esse novo ecossistema assim como hoje vocês postam fotos de viagem no Instagram e dancinhas no TikTok com isso pessoal eu encerro aqui a nossa nossa websérie de hoje sobre metaverso com a mensagem ou você faz poeira ou você come poeira muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau